Tô chegando, hein! E aí, faz pesadão com o futebol! Essa é a nova do Bihull, hein! Aqui no Vale Funk, mulher! Se tudo é mole! Eu te taco, eu te taco, eu te taco, eu te taco Eu vou te tacar, eu vou te tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, é o Bambu Eu vou te tacar, eu vou 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 Eu vou te tacar o bambu Ah, novinha vou falar pra tu, bem bem, eu vou te tacar o bambu Ah, novinha vou falar pra tu, bem bem, eu vou te tacar o bambu Eu vou te tacar, eu vou te tacar, eu vou te tacar é o bambu Eu vou te tacar, eu vou te tacar é o bambu Você prepara mulher, eu vou te tacar o bambu Eu vou te tacar, eu vou te tacar é o bambu Tchau, tchau